Está na dúvida em qual fone Bluetooth comprar? Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos, Lenovo LP40 Pro ou Monster XKT10. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual desses fones é melhor. Sobre o Bluetooth, o fone Lenovo LP40 Pro tem Bluetooth 5.1, já o fone Monster XKT10 tem Bluetooth 5.2. A qualidade do Bluetooth deste fone é melhor. Sobre a bateria, o fone Lenovo LP40 Pro você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Já o fone Monster XKT10 você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 300 mAh de bateria. Olha a diferença dos fones. Os dois fones eu achei que não abafa muito o som. Eu achei o modelo Monster XKT10 um pouco mais confortável em comparação com este modelo. Eu também achei bom o material da case e o material dos fones dos dois modelos, principalmente do fone Monster XKT10. O material da case eu achei bom. Os dois também tem conector USB-C para carregar a case. Agora o som que você está escutando aí são dos fones Lenovo LP40 Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Agora o áudio que você está escutando aí são dos fones Monster XKT10. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Sobre a qualidade de som, os dois fones tem um volume alto, tem bons agudos, mas não tem muitos graves. Achei parecida a qualidade de som dos dois fones. Eu achei boa a qualidade de som dos dois modelos pelo preço, mas os dois fones não tem muitos graves. E é este o comparativo entre estes dois fones. Eu achei o modelo Monster XKT10 melhor. O material da case e o Bluetooth deste fone eu achei melhor. Já a autonomia da bateria dos fones Lenovo LP40 Pro é melhor em comparação com este modelo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você ainda não deixou, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.